Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na feira de ouvintes, caprindes e suintes de Cachoeirinha, Pernambuco Ative o sininho das notificações, um abraço a todos, um abraço aqui para o meu amigo Virgílio Lá em Palmas, no Tocantins E vamos aqui ao preço dos animais para vocês Bom dia Bebel, bom dia meu amigo, então é bom o macho aí, tudo na paz de Deus, tudo na moda, é Bebel das cabras e das meninas, ô Bebel, esse é um bodinho aqui né, é um bodinho Quanto ele, precisa combinar, qual a raça dele, e as cabras são tojos, são tojos, estão prende, a da esquerda está enchendo já né, é completamente bom, essa cabra aqui tem três litros Arrocha o contrato aí Bebel, por favor 96, 39, 56, 58, 87 Chefinha, valeu, um abraço Bom dia chefia, e aí tudo bom, quanto é essa cabra? 8, 87 Paridinha E essa aqui chefe, quanto? 4, 50 4, 150, parida com esses dois né, e os dois bodinho 4? 3,50, os dois bodinho Sem linhô aqui Falou chefia, boa feira, fica com Deus E aí meu patrão, tá bom macho aí, quanto aqui? Foi 1,100 Já foi 1,100, já é compra Valeu chefia Bom dia Sérgio Bom dia Luiz, tá bom macho aí, na moda, quantos três? O que é 1,100 1,100 Ou Sérgio, o quilo tá saindo aí como hoje? 22 22, não mais 22, 23 Não mais Sérgio Arrocha, quanta tá aí macho aí? 9,3, 8,1, 13, 14 Prefixo 8,1 8,1 Valeu, valeu Bom dia chefe, tudo bom? Tudo bom Como é que tá a feira? Tá fraca Tá fraca Não ganhou dinheiro hoje ainda Poxa, nem pedi nem ganhei Tá empatando É, empatado Quanto é essa cabra? Quanto é a cabra? 600 600 com os dois bodinho É um só E essa outra? 600 600 também Valeu Valeu chefe, boa feira E aí macho aí, como é que tá? Novo? Novo Primeira, né? Primeira E aqui, quanto? 700 700, é castrado, né? É E aqui? 350 350 Esse de 700, tu tá querendo quantos quilos nele? Mais de 30 Mais de 30 Valeu chefinha, boa feira Bom dia, meu patrão E aí? Tá bom macho aí? Joinha Na moda, né? Primeira de luxo Quanto é essa cabra? Essa cabra 450 450 Isso, e tem essa outra aí também Quanto é essa outra? 650 650 650 Isso Tem alguma preinha aí nesse meio? Tá todas duas Essa daqui tá de pouquinho Essa daqui já tá mais de 3 meses de bucha Mais de 3 meses? É E aqui essa pareinha? 750 A pareinha 750 Duas femezinhas Macho aí, fica com Deus, boa feira Valeu 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 Bom dia, bom dia E aí macho aí, como é que tá? Primeira Quanto a pareinha? Esse véio aqui, já foi comprar aqui, é pra matar E essa aqui é 450 450 450 Amorjadinha de pariu Aqui tá bem cheona já, né? Ah Valeu, chefia Valeu Valeu, chefe E aí calo Quanto é a cabrita? Bom dia Bom dia Como é que tá? Tá bem, graças a Deus E a cabrita, quanto? Eu comprei Ah, 3 reais compra, né? Tá Valeu, obrigado E aí, Silvirino Tá bom, macho aí? A partir de quanto aqui hoje, Silvirino? Aí E aí, Silvirino, a partir de quanto? Silvirino, a partir de quanto hoje? Eu vou ver, eu tô recebendo e paga Não, bota a corda, mano Tá a partir de quanto, chefe, aqui? 400 cada um 400 E aí, meu patrão Primeira Quanto, tá aqui? 550 Tá querendo quantos quilos? Vai vender ele aí Vai vender ele que eu tenho aqui montado E aí, primeira Tá na média de quanto quilos hoje? De 25 25 Aí tá brabo, não tá? E aí, chefia Como é que tá? Primeiro de novo E esse burrito, quanto? Ah 250 Tá querendo quantos quilos nele? Tem 24 24 23 a 24 Nessa base, né? Valeu 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 Obrigado Ô, chefe, as paridinhas aqui são tuas, né? É do rapaz aí É do rapaz aí Ah Ó, chega a morena Quanto é essa, chefe? Essa? Uma 450 450 Com essa pretinha, né? Valeu Valeu E aí, meu patrão forte Primeira Primeira Vivendo e achando bom, né? Vivendo e achando bom, graças a Deus E ganhando dinheiro aqui na feira, né? Hoje tá vinho Hoje, o negócio hoje tá amorgado Não deu roca ainda, não Deu não, mas vai dar, se Deus quiser Se Deus quiser, já já dá certo Já daqui a pouco dá começo Essa pareirinha, quanto aqui? Essa daí é uma solteira Aquela parida Quanto a parida? 400 E a solteira? Solteira essa daqui é 350 350 E aqui, esse pretinho? Esses dois? É pra vender os dois 450 450 Valeu, chefia, boa feira Valeu Valeu, macho, véi Bom dia, chefia E aí, primeira Tudo certo? E aqui, a partir de quanto? A partir de 550 A partir de 550 450 450 É É pra bater ou... Não, essas aqui estão amoljadas Estão prendas Estão apartadas Essas aqui é apartada É Valeu, chefia, boa feira Valeu Obrigado Quanto esse, patrão? Quanto? 250 250 Estás querendo quantos quilos nele? 12 12? Bom dia, chefia Tudo bom? Quanto as duas aqui? Oi? Vou morrer por aqui Quanto? Quanto? É, chefia, quanto? É, porque você sumiu Porque eu? Tá ficando marmar Quanto? É, porque... Quanto aparelhinha, chefia? É? Quanto? 550 Quanto aparelhinha, chefia? É, eu sei lá, eu sei lá Quanto? É, eu sei lá Quanto? É, eu sei lá 600 as duas E aí, chefia? É, eu sei lá Quanto? É, 250 É, eu sei lá É, eu sei lá É, eu sei lá Trouxe Valeu, valeu Valeu, valeu Um abraço Valeu, valeu Valeu Quanto aqui, patrão? 220 220 Quanto os três É aqui, chefia? Oi? Quanto os três? Os três é... 600 600 É, é, é o dozento Valeu Valeu, chefia Boa-feira Falou Obrigado Tá vendendo ou é compra? Bom dia, meu patrão. E aí, como é que tá? Quanto aparelhinha? Mil quanto. Tá querendo quantos quilinhos? Ah, já é compra. Valeu. Comprar-se na razão de quanto? De 13 foi? Perdeu? É 590, arroba. 190, arroba. Valeu. Bora, rei. Primeira. E aí, chefia? Novo? Novo. E aqui é como? A 200. A 200. Os machinhos ainda estão inteiros, hein? Estão inteiros ainda. Bem quieto. Se comprar tudo ainda tem um chorinho. Tem um choro, tem um choro. Tô arreitadinho. Valeu, chefia. Valeu. E aí, meu patrão. E aí, meu patrão, como é que tá? O joio aí, meu patrão. O primeiro, meu filho. E a pois? O assunto joia. Oi? Tá como aqui? Tá como? Oi? Tá como? Essa aqui é a 200. A 200, é. E a feira, tá boa? Agora tá mais ou menos, como se diz a história, devagar. Mas chega lá, se Deus quiser. Na hora. Valeu, um abraço. Vai com Deus. Valeu, um abraço. 170 dela, logo, antes de eu gastar o resto do dinheiro. Bora, rei, bora, rei. Tá bom, macho, velho. Bom dia, Luiz. Bom dia. Mais uma pegada aí, né, cara? Vamos lá. A 200 aqui, rei. Esse aqui é de um. Esse aqui, esse aqui. E aí, chefia, como é que tá? Primeiro, tá bom, macho, velho. Que bom, amigo. E aqui, é teu, é? É. Tá como? Pedindo aqui a 190, mas não tem jeitado nada. Ainda não teve oferta. Tá pagão, tá pagão. Não tem padrão, não. Valeu, boa feira. E aí, meu batrão. Bom dia. Firme e forte. Firme e forte, graças a Deus. Cadê a porta? Eu vou estar em casa, eu vou ficar aqui. Tá como aqui? Aqui, 150. 150. É a pedida, bora. E a venda, eu passo tudo. Vende, eu passo tudo. Eu tenho chuca agora. Valeu, chefia. O pessoal já é bom. É. O pessoal já é bom, né, velho? Ó o velho já tirando um, né? É, o pessoal já é bom. Bom dia, chef. E aí, tudo bom? Tá, tá como aqui? 150. 150. Se não comprar toda, tem um chorinho aqui. Perdoe. Chefia, fica com Deus, boa feira. Valeu. Bom dia. Bom dia. Compreço. Compreço. Tá como aqui, padrão? E olha, né, o preço que eu tô aqui. A 160. 160. Compreço a sério. Valeu, chef. E aí, machué, como é que tá? Bom. Na moda. Compreço a sério. Esse maiorzinho aqui, quantos? Esse aí é 550. 550. Tá esquecendo quantos quilos nele? 40. 40. E esse aqui, ó. E esse aí? Esse é 700. É um parrãozinho. Parrãozinho. É um F1 puro aí. F1. 700. E aqui a porcadinha pequena? 180 pelo outro. Mas, velho, quer deixar o contato ou só na feira? Valeu, 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 um abraço. Bom dia, chefe. Diga, moleque. E aí, tudo bom? Primeiro. Como é que tá a feira, machué? A porcada tá boa aqui. Feira tá boa. E a feira boa? Hoje então. E a que tá a compra? E a galera comprando aqui a porcada? Primeiro. Tá como aqui? A 230. 230. 150. Tem que ter, né? Tem que ter o sorriso. E aí, tá bom, machué? Primeiro. Tem o sorriso que ninguém me gostaria. Valeu, valeu, valeu. Valeu. E aí, chefia, como é que tá? Primeira. Tá como aqui? Tá do menino aqui. Tá como, chefe? Valeu. Bora, bora, cuida. Bora, machué. Tá bom. Tá rendendo aí, ó. Tá como aqui, chefia? Tá como? 180. 180, é, cara. Tá vendido? Valeu, chefia. Valeu, meu filho. Bora, machué. Tá bom. Bom dia, bom dia. Bom dia. E aí, primeira. Tá a partir de quanto aqui, chefia? É, a partir de 190. 190. Valeu, machué. Valeu. 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 Bora, rei. Na hora. E aí, vava, tá? É bom, machué. Muito bom. A partir de quanto, vava? A rouba é barata hoje. 180, 170. Até de 170. É. Valeu, chefia. Valeu. Cuida, machué. Bora, já é isso. Bora, já é isso. Bora, primeiro aqui. Tá em bom, machué. Na moda. Vivendo e achando bom. Vivendo e achando bom. Tá como quilo hoje, Jair? 13 real. 13 real. Não mais. Despreza é 13 real. Porca grande 10. Porca grande 10. E em pé aqui, tá? O famoso tá famoso. Ô, 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 Jair, sim. Em pé aqui, tá? Em pé na média de 750. 750. Nessa base. É, nessa base. Compre e vende. Compre e vende. Você ligar pra mim, o DDD 8173259042. Falar com o Jair. Os compre e vende. Uma carrada, duas. Primeiro de novo. Na hora, machué. Fica com Deus. Um abraço. Fica com ele também. Vai com Deus. Valeu, valeu. Onde é o Wilson? Tá bom, meu filho? Tá bom. É teu aqui ou tá comprando? Eu tô comprando, velho. Tá como aqui, chefe? Tá na média de 600. 600. Valeu. Fica com 3 mil. Fica com 3 mil. Bom dia, chefe. E aí, como é que tá? Primeira? Primeira. E a feira boa? E a feira boa? E aqui, a partir de quanto? O de real? O de santo. O de santo. Bora, 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 rei. E aí, machué. Como é que tá? Menina firme e forte. O cara disse ver nois todo dia aqui. O cara lá é de São Paulo. Severino. Severino. Abraça aí, Severino, machué. Severino. Severino, toda aqui. Toda aqui, que eu vi. São Paulo, capital. São Paulo, lá. Lá em São Paulo, direto. E aqui, a partir de quanto? Hoje aqui tem a partir de 70. 800. 1.200. 1.50. 1.100. 1.200. 1.200. 1.500. 1.500. 1.300. 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 Arrocha o contato aí, machué. 7.1. 1.500. 1.300. 1.300. 1.500. 1.000. É igual o carro do Samu. Toda hora. Na hora. Valeu, valeu. E aí, chefia, como é que tá? Novo de luxo? Na hora. Tá a partir de quanto? E aí, vaquerinho? Como é que tá? A 500. É, vai cada miluxo aí. 45. Mais uma feia, arroba. 45. Mais uma feia, arroba. Isso sem cortar nada. Sobrando uma merminha ainda. É. Ainda tem um show, não. Valeu, chefia. Boa feira. Boa feira. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na feira de ouvintes, caprins e suínos e cachoeirinha. É. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Boa feira de ouvintes, caprins e suínos e suínos e suínos e suínos e suínos e suínos e suínos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.